Na terra sagrada de mamãe Oba Vem chegando no terreiro, vem pra nos sustentar Vem chegando no terreiro, vem pra nos sustentar Traz sabedoria, traz sua luz Expande o raciocínio, sua força nos conduz Expande o raciocínio, sua força nos conduz Mãe da terra, Saravá Obaí Na terra sagrada de mamãe Oba Vem chegando no terreiro, vem pra nos sustentar Traz sabedoria, traz sua luz Expande o raciocínio, sua força nos conduz Expande o raciocínio, sua força nos conduz Mãe da terra, Saravá Obaí Mãe da terra, Saravá Obaí Na terra sagrada de mamãe Oba Vem chegando no terreiro, vem pra nos sustentar Vem chegando no terreiro, vem pra nos sustentar Traz sabedoria, traz sua luz Expande o raciocínio, sua força nos conduz Expande o raciocínio, sua força nos conduz Mãe da terra, Saravá Obaí Mãe da terra, Saravá Obaí Saravá Obaí Saravá a nossa divina mãe Obaí Aquiro Obaí E...